Chegou o tubarão bebê, o predador dos paredões Eu de boa na festinha, posturado e calmo Do nada vem uma novinha, gosta de usar de salto alto Nós pega e não se apega, novinha falou pra tu Me diz o que tu quer Só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Se eu tava em cima de tu, só quero te beijar Chegou o tubarão bebê Só quero te beijar Tu só quero te beijar Só quero te beijar Alô meus parceiros, Jonathan, divulgações Mundo da farra, Google, a CD, César, atualizações Divulga tudo hein Eu de boa na festinha, posturado e calmo Do nada vem uma novinha, gosta de usar de salto alto Nós pega e não se apega, novinha falou pra tu Me diz o que tu quer Me diz o que tu quer Só quero te beijar No quadro escurinho, fazendo carinho Se eu tava em cima de tu, só quero te beijar Chegou o tubarão bebê Se eu tava em cima de tu, só quero te beijar Só quero te beijar Em nome da produtora 2FB com produções Explodiu hein U.S. 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 U.S.